Música É amigos da Rádio M, voltamos a falar ao vivo aqui do Morumbi, a torcida do São Paulo canta, faz a festa, aguarda o seu time Daqui a 14 minutos nós teremos o início do jogo São Paulo e dos Old Boys valendo o título de campeão da Libertadores da América de 1992 A Sampa Show, a TUSB, a Metal, a torcida independente, os dragões da Real, falange tricolor, todas as torcidas organizadas, o esquadrão tricolor Mas acima de tudo, o São Paulino, aquele que acredita na força do seu time, mais que isso como nós pedimos Representantes de outros clubes, porque o São Paulo hoje é o futebol brasileiro, representa o futebol brasileiro nesta final aqui no Morumbi É bonita a festa que o torcedor do São Paulo faz, aguardando a presença do seu clube em campo Aguardando para empurrar Raí e seus companheiros para cima dos argentinos Para que o São Paulo possa tentar construir nesta vitória por dois gols de diferença Não tenho nenhuma dúvida de que será um jogo de emocionar, será um jogo de arrebentar o coração Será um jogo realmente, isso principalmente o torcedor do São Paulo espera que fique na história do seu clube e do futebol brasileiro Eu poderia dizer que haja coração para esse jogo E você, Leonor Corrêa, como é que está de coração? Está bem? Está firme, sossegada, tranquila aí? Olha, o meu por enquanto está bom, agora a gente tem que tomar cuidado Porque como disse o próprio Galvão Bueno, Libertadores é o coração no bico da chuteira E tem que tomar cuidado, porque o que tem de safenado o São Paulino, não é brincadeira É Cassiano Gabusmeiros, Paulo Biratã, Goulart de Andrade, Dr. Flávio Ferraz de Carvalho E tem muita gente com o coração na mão, como Lima Duarte, Ferginho Leite, Dr. Roberto Mulaertes E olha outro São Paulino aqui que está com o coração na mão Juca, que for, você não é safenado? Não, graças a Deus, ainda não pelo menos O melhor de tudo aqui, que é para mim e para as minhas amigas que me assistem É que o Juca me prometeu que vai colocar o Gamboa pelado na Playboy Hoje não é dia de tirar a roupa de ninguém, hoje é dia de vestir a camisa do São Paulo Então, vamos deixar essa conversa de tirar a roupa do Gamboa para mais tarde Hoje vamos tratar de pôr a camisa do São Paulo, mandar um abraço para o Galvão Desejar para ele muita sorte, muito sucesso, como aliás, só ia acontecer na vida dele Então você sabe, Galvão, o técnico nosso hoje tem que ser o Dr. Verdini Que estamos todos com o coração na mão Agora eu que vou subir para assistir o jogo Eu vou explicar aqui para o Juca o que vai acontecer, como é que a tática falou Fala essa bandeira da crônica esportiva, Galvão Bueno Bem que você avisou que não entendia nada de futebol Porque dizer que o Juca que fure é São Paulino Um dos corintianos mais fanáticos que eu conheci na vida Dorme abraçado com a camisa do Corinthians Dizer que ele é São Paulo, pelo menos ele encarna essa situação De que hoje todo mundo realmente torcendo para o São Paulo O São Paulo nunca chegou ao título de campeão da Libertadores Cinco vezes o Brasil chegou Ao quadro, quem tem mais títulos na Libertadores? Quem tem mais títulos na Libertadores é a Argentina, tem 15 títulos O Uruguai tem 8, o Brasil tem 5 O Santos ganhou em 61 e 62 na era do Negão Pelé Cruzeiro em 76, Flamengo em 81, Grêmio em 83 O Paraguai tem dois títulos, Colômbia e Chile cada um tem um título Agora hoje o São Paulo vai escrever o nome dele na Taça Libertadores da América Vai botar o nomezinho dele lá, Galvão É o que todo mundo espera, né? Você está afirmando, sei lá, depende dos jogadores Já já voltamos em definitivo, jogadores, todas as emoções Neste São Paulo e News, onde nós valendo o título de campeão da Libertadores da América 1992 Voltamos rapidinho, ao vivo, aqui do Morumbi Rede OM Brasil e você, amigos para sempre Copa Libertadores da América Oferecimento O Pan Sabradesco Quem tem, tá bem Correios, uma empresa que corresponde Loterias da Caixa, a sorte federal Rede Chevrolet, tire o grilo das suas férias Mais de 100 peças GM em oferta E aí